Meu nome é Laís Gringa, sou do Enxame Coletivo, vim para a turnê para fazer o planejamento e cuidar da grana que a gente tem para usar nesses oito dias e é isso aí. Participei também do filme como Assistei de Quebra Galho, como se diria Severino, né? Foi Severino, então estou curtindo muito ver a galera assistindo o filme aí e ter participado. E aí galera do iPhone aí de casa, meu nome é Riro, estou aqui pela DF5, pelo Clube de Cinema e pelo Clube Fora do Eixo mas nessa perspectiva de estimular a galera a consumir mais cinema brasileiro e a turnê é mais um jeito, um laboratório aqui que nós cinco vamos vivenciar e você aí do iPhone de casa vai acompanhar, é isso aí. E aí galera, Alexandre Borges, roteirista e diretor do Fui Abel Contra o Muro e eu acho que é muito louco isso estar acontecendo, a gente está aqui nesse momento vivendo isso. primeira turnê, né, no Circuito Fora do Eixo de Cinema e eu acho que está sendo um prazerzão, espero que a gente possa discutir cinema com muita gente aí e conhecer uma galera que gosta de trabalhar junto. E aí, meu nome é João, sou produtor do Abel Contra o Muro e está sendo o máximo poder participar dessa turnê, dar esse passo dois aí, realmente completar a experiência cinematográfica, né, que é fazer a distribuição e exibir o filme, né, que é o mais importante. Então, espero que a galera curta, compareça aí nas sessões dos locais que terão as exibições e vai ser muito louco, valeu. Oi, eu sou o Sestari, sou homem multimídia, cidadão multimídia? Homem multimídia. Eu sou multimídia. Palhaço multimídia. Palhaço multimídia e eu que estou por trás da câmera aí toda hora publicando essas coisas no Facebook, no Twitter e que tais, e estou aí representando o colegiado regional de São Paulo em Rio de Janeiro e no Fora do Eixo também. E espero que vocês vejam muitos videozinhos que nem esses que estamos publicando para os detentores de iPhone e para quem acesse a YouTube e os outros. Valeu! Vamos abelar! Oi, eu sou a Bavaria Classic e eu adoro clássicos. Eu sou a Bavaria Classic e eu adoro clássicos. Abertura